Uma apresentadora da Gazeta teve um reajuste salarial. A profissional assou de 25 mil para 30 mil. Um aumento generoso, 20%. Considerada pelos telespectadores como fraca, a moça tem privilégios na TV mantida pela Fundação Casper Líbero. Enquanto isso, tem gente que não gostou da promoção salarial e saiu batendo portas e reclamando nos corredores. O entreveiro gerou um climão entre as apresentadoras do canal. Para vocês terem uma ideia, Regina Volpato, principal apresentadora da casa, fatura três dígitos, acima de 100 mil. Juntando os merchandings, este valor pode dobrar. Atualmente os programas da TV Gazeta oscilam entre 0.3 e 0.7 pontos de média. Os produtos de maior audiência na casa são os esportivos Gazeta Esportiva A, oscilando entre 0.6 e 0.9, e o Mesa Redonda A, atingindo média de 0.7 e pico de 1. Mesa Redonda A, atingindo média de 0.7 e 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 0.